Quero ter você pra mim Vem ficar comigo, vem Eu me apaixonei, me tornei o seu refém O que é não sei dizer, a paixão não tem porquê Coisas do universo tão complexo e natural Você me enlouqueceu, você me entorpeceu Nada igual Te amar não tem explicação Você deixou meu coração em outro planeta Apocalipse de emoção Armagedom de paixão Que a gente inventa Você me entorpeceu, você me enlouqueceu De amor Você me entorpeceu, você me enlouqueceu De amor Canta, Gustavo Lima O mãe de Marcelo Quero ter você pra mim Vem ficar comigo, vem Eu me apaixonei, me tornei o seu refém O que é não sei dizer, a paixão não tem porquê Coisas do universo tão complexo e natural Você me entorpeceu, você me enlouqueceu Você me enlouqueceu, nada igual Te amar não tem explicação Você deixou meu coração em outro planeta Apocalipse de emoção Apocalipse de emoção Armagedom de paixão Que a gente inventa Você me entorpeceu, você me enlouqueceu De amor Você me entorpeceu, você me enlouqueceu De amor Mãe de Marcelo Mãe de Marcelo